É uma ligação que fica. Eu comecei por fazer a licenciatura em Direito na Católica no Porto e há sempre aquela ligação especial à Católica. Uma vez tinha vindo trabalhar para Lisboa, depois a minha opção subsequente foi continuar os estudos aqui na Católica em Lisboa. Quando eu acabei a licenciatura ainda não havia a preocupação de fazer mestrados, não era algo que se discutisse nessa altura. Portanto, eu acabei por deixar de fazer um estudo subsequente mais aprofundado e decidi fazê-lo há dois ou três anos. Decidi na altura fazer o LLM aqui na Católica, International Business Law, por dois grandes motivos. O primeiro porque, de facto, eu mantinha uma excelente ideia daquilo que era a formação dada pela Católica, que se veio também fundamentar nos alunos que nós na PwC recebemos na Católica e que, no fundo, me permitiram garantir que a qualidade de ensino se mantinha. Depois, porque o programa era um programa muito internacional. Não apenas nas cadeiras que eram licenciadas, também nos professores e também naquilo que eram os meus colegas de LLM. E, portanto, foi uma experiência muito gratificante que eu recordo com muito carinho.